Pop na batida, na base e na voz É pra bater no paredão Menina maluca, hoje tu não me escapa Vai ser várias catucada, você vai ficar gamada Vem daquele jeito, do jeito que o pai viaja Vou te levar pro abate pra te sentir a pegada Vem daquele jeito, do jeito que o pai viaja Vou botar com pressão na rabeta dessa safada Me catuca, puxa e solta, me pega, joga pro alto Dá tapa na minha bunda, eu falo que tu é meu macho Agora minha rebolada, tu clama no meu gingado Na hora de penetrar, não tá lembra que eu vou te Me soca, me taca, bota, me bota, me soca Tá aqui, eu sinto o rebolo, firme, sequência de uma sacada Me soca, me taca, bota, me bota, me soca Tá aqui, eu sinto o rebolo, firme, sequência de uma sacada Me soca, me taca, bota, 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 me soca, me taca, bota, me bota, me soca Tá aqui, eu sinto o rebolo, firme, sequência de uma sacada Tá aqui, eu sinto o rebolo, firme, sequência de uma sacada Menina maluca, hoje tu não me escapa, vai ser várias catucadas, você vai ficar gamada Vem daquele jeito, do jeito que o pai viaja, vou te levar pro abate pra tu sentir a pegada Vem daquele jeito, do jeito que o pai viaja, vou botar compressão, tá arrebenta dessa safada Me catuca, puxa e solta, me pega, joga pro alto, não tapa na minha bunda Eu falo que tu é meu macho, agora minha rebolada, tu cama no meu jingado Na hora de penetrar, não tá lembra? Eu vou de... Ítalo TRD, aluzóião CDs, tamo junto, hein Churra, de paredão Diretamente, restante Lofac Restante Lofac